salve galerinha do youtube vamos continuar aqui o nosso joguinho feito pro atari de aventura bom a gente deixou ele assim né cenário algumas telas personagem colorido e atravessando aí trocando de tela ok só que ele ainda não colide com as paredes né ele pode passar em qualquer lugar a gente tem que fazer isso ainda que tanto pra cima quanto pra baixo esquerda direita e a gente tem que deixar o espaço pra ele passar ali vamos fazer isso agora né aqui no final na lei dos controles a gente vai utilizar a variável a né gente utilizou 0 12 sobrou aí até o 7 3 4 5 6 e 7 beleza então vamos ver elas aqui pra gente poder utilizar toda vez que passar pelo controle ele vai zerar essas variáveis 3 4 5 6 a gente vai utilizar todas então vai ser o seguinte se caso o nosso player a gente está controlando o número 1 agora se ele for menor que 133 que 133 então o a vai passar o a 3 vai passar a ser verdadeiro eu posso me mover se ele for menor que 133 passou de 133 ele não é mais verdadeiro e o nosso controle fica bloqueado para a direita né agora para a esquerda se eu tiver mais do que 21 então eu também posso me mover se eu tiver em menos eu não posso tá bloqueado formar tipo um quadrado né fazer a mesma coisa aqui chocolate as posições y maior que 23 menor que 80 ok então vamos testar mas aqui não vai funcionar ainda só para ver se não deu nenhum erro beleza vamos continuar é sempre bom testar para ver se eu não digito alguma coisa errada porque a sintaxe do batari é um pouco diferente então beleza aqui embaixo eu vou dar permissão para ele passar quando tiver aquela abertura só a parte de baixo a parte de cima vou fazer utilizando a colisão já é jóia se caso a posição y for menor que 50 o a 4 vai ser igual a 1 e o a 3 vai ser igual a 1 eu vou poder passar ali a mesma coisa que a posição x ela for menor que 90 e se for maior que 70 que é o tamanho da abertura né 20 pixels aí então o a 5 e o a 6 vão ser verdadeiros eu vou poder passar ok para poder funcionar vou ter que inverter a ordem aqui dos nossos controles primeiro vai ser direita depois esquerda depois o cima e por último o pra baixo tem que tá assim essa ordem né pelo menos que o sistema que eu tô fazendo aqui bem simples é só trocar ali já já tem que deixar igual bom agora sim a gente vai ver nossas variáveis se tem permissão ou não para mover o controle eu tenho que pressionar para a esquerda e o 3 tem que tá verdadeiro tem que ser 1 a mesma coisa para o 4 para o 5 e para o 6 ok vamos testar agora já é jóia tá colidindo ali com as paredes para cima para baixo para a esquerda e para a direita mas em cima ele passa em cima eu vou fazer um sistema de colisão ok o meio também eu posso ir tanto para cima quanto para baixo ok vamos continuar fazer a colisão com as portas né então agora se você colidiu o nosso player 1 com o cenário com play field e a posição x for menor que 77 que a área do aquele buraco lá então se isso aconteceu é ele vai estar empurrando o personagem para frente ou seja você vai estar indo para frente você vai estar vindo para trás ele vai estar empurrando para frente então o personagem fica bloqueado a mesma coisa ali para a direita a mesma coisa aqui para cima e para baixo né só que tem mais eu vou separar os tamanhos ali setenta e quatro a dez setenta e quatro a setenta belezinha bom agora vou mostrar que até a pontinha do chapéu dele e bloqueiam beleza é isso do outro lado é a mesma coisa os valores são os mesmos agora se tiver certo eu posso passar peraí jóia jóia tanto para um lado quanto para o outro para cima e para baixo está fechado ele não passa beleza aqui ele não vai passar porque eu desenhei errado né eu vou apagar esses cenários aqui vou fazer uns mais legais testar aqui já é jóia trocou de tela a parede não deixa passar para baixo para cima ele pode já é jóia tudo funcionando aí vou continuar vou criar uma variável aqui a letra b ela vai ser para o timer do nosso inimigo né do movimento dos inimigos é uma outra aqui o d vai ser para barra de vida né barra de energia e um e que vai ser para o tamanho dos inimigos a gente vai utilizar o n o size vamos pintar o nosso display na cor branca o pessoal escolhe a cor que quiser vamos testar para ver tá ali o display na cor branca e eu vou trocar todos os cenários aqui né todos os display fields não é nada demais é só uns x a mais e as cores também beleza dá para ver que não tem nada demais né só uns x no meio vamos testar para ver são 15 né continuam os mesmos bacana a parede ali na cor marrom pode passar e essa sala aqui é onde a gente vai ter que pegar o cálice né para poder escapar da sala ok ela está fechada por enquanto bom aqui o background eu vou fazer o valor da tela vezes 8 vai ficar colorido né cada tela vai ter uma cor bem simples né e aproveitar até a mudança das salas como variável para poder economizar memória aí já é joia eu vou criar uma tela de título mais para frente bom aqui eu vou utilizar mais uma variável variável cá vai ser outro auxiliar binário aí para a gente poder começar o jogo esse daqui é um inimigo feita em meio nas pressas né só como símbolo aqui outro inimigo o pessoal desenha como achar mais legal em casa né esse aqui está horrível e esse aqui é o outro aqui é tipo uma aranha ele vai estar andando nas direções e sendo invertido ok aqui é o nosso cálice todas vão estar sendo utilizadas pelo play 0 player 1 já está sendo utilizado é o nosso personagem né ele pode trocar de cores aí aqui a seção dos inimigos primeiro ele vai ser a prioridade caso o f for maior que 5 né a gente tiver na tela maior que 5 mostra esse se for maior que 12 mostra esse e se a última variável aqui né o a7 a gente utilizou até o 6 aproveitar tudo né o 7 está sobrando então se ele for verdadeiro a gente vai mostrar o cálice isso aqui ok como é que eu vou fazer para exibir eles ao mesmo tempo vou ficar trocando a variável 7 para 0 para 1 para 0 para 1 então vai mostrar uma hora o cálice outra hora vai mostrar os inimigos é o mesmo esqueminha do pacman né pacman fica trocando os personagens mas o atalho só pode exibir 2 beleza bom vou criar as variáveis aqui g que vai ser a posição y do nosso item do nosso cálice h vai ser a posição x do nosso item vou utilizar o i para a posição x do nosso inimigo e o j para a posição y do nosso inimigo porque a gente tem que ficar trocando né então a gente vai estar guardando as posições antes de trocar se não vai subscrever belezinha todos começando ali com 20 para a gente poder ver e fazer um teste aqui embaixo a gente vai criar a seção dos inimigos chamar de enemy e vai ser o seguinte se caso o nosso a7 né o nosso bit for verdadeiro se deixar assim é verdadeiro deixar com exclamação é falso se caso ele for verdadeiro a posição x do nosso inimigo ela vai estar recebendo o h ok e a posição y vai estar recebendo o g na verdade isso aqui não é o inimigo isso aqui é o cálice né a gente vai utilizar isso mais para frente então ele vai receber o g caso não caso o a não seja verdadeiro ali ele vai ser falso então a posição do nosso player 0 nosso inimigo vai estar recebendo o i e a y vai estar recebendo o j beleza tem que coordenar bem isso aqui para poder trocar o personagem né vamos testar para ver bom já está exibindo aqui o nosso inimigo estático e em uma posição só quando eu troco ele troca de inimigo também é o número da sala que faz com que o inimigo se troque né bom agora a gente vai criar um sisteminha para ele seguir o nosso personagem para ele nos perseguir a gente vai utilizar o i e o j que é a posição dele quando ele é inimigo o h e o g é a posição dele quando ele é cálice quando ele é o vaso beleza se acaso o i for maior que o nosso personagem a posição x dele quer dizer que ele está na frente então a gente tem que trazer ele está vindo atrás da gente né então vamos tirar eu vou colocar o b menor do que 5 porque senão ele vai vir muito rápido mas eu vou fazer isso ainda deixa eu colar tudo aqui quando ele for menor ele vai ter que aumentar a mesma coisa para a posição y né se ela for maior ele diminui se ela for menor ele aumenta ele vai seguir a gente que nem o dobe dragon beleza ele já está seguindo instantaneamente está muito rápido né então a gente tem que criar um delay para fazer com que ele ande mais devagar né senão não tem chance vou utilizar a variável b aqui ela vai estar ganhando 1 e vai contar até 10 chegou em 10 ela volta a ser 0 essa contagem de 10 vai atrasar o nosso inimigo beleza agora ficou um pouco mais justo né é isso aí trocando de sala trocando de inimigo vai na caveirinha e ela vem sozinha é isso aí bacana tá ficando legal né bom agora a gente vai fazer a nossa barra de energia infelizmente eu não vou poder usar o missile né o missile é mais legal que eu posso deixar ele mais grosso aqui ele vai ficar fininho fica estranho mas como eu utilizei o color o missile ficou indisponível o ball posição y dele vai estar recebendo a variável d que vai ser o tamanho dele né na nossa barra de energia e a posição x eu vou colocar ali com 15 deixa eu colocar a variável aqui com 30 que ela está em 0 e vamos testar já é a joia está ali um pontinho né pontinho agora vamos esticar ele para isso a gente vai utilizar o ball 8 ele vai ser igual a d também vamos testar tem que aproveitar a variável no máximo a mesma variável do y é a variável do tamanho que é a variável da energia se não o jogo para né que nem eu fiz lá com o starcrest o moncrest estava fazendo fazendo e eu pensei que não já tinha acabado a memória faz muito tempo aqui a gente vai inverter agora os nossos inimigos né vão estar animando eles então ele começa com 8 acho que é para a esquerda direita aí e quando a nossa variável b for menor que 5 é a mesma né que a gente está utilizando para economizar então ele vai voltar para a direita então ele vai ficar indo para a direita para a esquerda para a direita para a esquerda o tempo todo né até 5 para a direita mais que 5 para a esquerda vamos testar para ver já é joia está animando aí os nossos personagens nossos inimigos né o pessoal pode fazer uns sprites a mais aí joia joia bom por enquanto é só isso ainda sobrou um pouquinho a gente vai fazer o som fazer uma musiquinha aí no próximo tutorial também vamos fazer a tela de título né de inicialização do jogo é isso aí está enroscando é isso mesmo que é para atrapalhar beleza espero que o pessoal tenha gostado e até a próxima galera vamos continuar aí finalizar no próximo tchau 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 tchau